Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, boa a qualquer hora na qual você estiver nos assistindo. Eu sou Mauro Lopes, esse é o canal Paz e Bem, essa é também a Pós-TV 247, e aqui você assiste algo muito, muito especial, que é o curso Jesus da História, a sétima aula do curso Jesus da História, com o nosso Pedro Lima Vasconcelos, nosso professor, e hoje nós vamos tratar do Evangelho de Lucas. Quero começar saudando, antes deixa eu tirar o retorno aqui, tirei. Quero começar saudando o Pedro, claro, e na figura do Pedro, toda gente querida e amiga das duas comunidades, tanto do Paz e Bem, quanto da Pós-TV 247, como de uma comunidade, acho que existe uma comunidade particular de fãs do Pedro, que vão acompanhando os cursos dele, onde o Pedro estiver, tem uma turma que vai acompanhando o Pedro. Então, também gente muito querida e amiga. E é isso. Pedro, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Como é que vai você? Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha, que já está presente aqui, ao vivo, o nosso encontro de toda segunda-feira, no fim da tarde, agora em torno do Evangelho segundo Lucas. É isso aí. Segunda-feira, fim da tarde, ao vivo, aqui na Pós-TV 247. Hoje, então, segunda-feira, 27 de abril de 2020, e terça-feira de manhã, a partir de terça-feira de manhã, estreando na Pós-TV 247. Quero dizer pra vocês o seguinte, Pedro e eu temos muitas identidades ao longo da vida, muitas identidades mesmo, algumas que só nos foram conhecidas, essas identidades, depois de muitos anos. Pedro, muito antes de Pedro ter sido meu professor na EDT, Escola Dominicana de Teologia, isto foi lá pelos anos 2000, no início do século. Não, 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 bem depois, desculpa, estou falando bobagem. Foi em 2008, 2009, por aí, mais ou menos por volta disso. Muito antes disso, eu conhecia o Pedro, à distância, como um jovem que olhava admirado para aquele professor da PUC. Pedro foi colega de minha mãe, Regina, na Pontífice Universidade Católica. E aí, depois, nos reencontramos, ele como meu professor, na EDT, Escola Dominicana de Teologia. Eu li os livros do Pedro, os livros do Pedro me acompanharam, e depois, aqui no Pais e Bem, aí a gente se encontrou. A identidade na vida acontece por uma série de elementos e por uma série de eventos. E aqui quero tirar à parte a conotação do ponto de vista de qualificação dos eventos como positivos ou negativos. Mas acho que a gente vive hoje uma identidade muito forte no meio dessa grande tragédia que é a praga, a epidemia do coronavírus. Pedro perdeu seu segundo pai, Roberto, há três semanas, né, Pedro? Não, vai fazer um mês. Vai fazer um mês, né? Pouco menos de um mês. E eu perdi minha mãe na última sexta-feira. Então, vamos dizer, Pedro perdeu o pai, Roberto, e eu perdi a mãe, Regina. Então, isso acaba sendo também uma identidade na dor. E essa é uma maneira também de identidade, né? Porque o amor, ele é um amor... O amor toca as alegrias, mas o amor é o toque das feridas também, né? É o toque amoroso, é o toque afetivo das feridas. Então, está sendo mais um encontro para a gente. Um encontro que a gente não quis, mas que a vida tratou de... Ah, nos encontrar nessa convergência, né? Nessa convergência da passagem, tanto do Roberto quanto da Regina. Então, quero dizer para vocês que... E aí, acho que tanto o Pedro quanto eu, a gente se sente muito, muito confortado mesmo por essas comunidades, né? O 247, o Paz e Bem, tanta gente querida e amiga, né? Desses tempos da PUC, do Pedro, da minha mãe, né? E aí, da trajetória individual de cada um. Então, é isso, né, Pedro? É, irmão. Queria expressar aqui, manifestar e transmitir a você meu abraço solidário. Agradecer ele por me manter sempre atualizado, informado a respeito do que foram os últimos momentos da vida de sua mãe e nós. E o que me permitiu refazer as boas lembranças que tive na convivência com ela, sem saber que ela era sua mãe, né? Depois, quando eu vim a conhecê-lo, não sabia que você era filho dela. Mas, imagina, foi a professora que, na coordenação do antigo, saudoso Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC, de São Paulo, ela compunha o grupo de quatro docentes que me entrevistaram para o meu ingresso na PUC. Isso em agosto, setembro de 1996. E, desde então, estabeleci com Regina uma relação sempre muito cordial, de colaborações que foram possíveis de ser feitas. Ela com muito mais experiência na PUC do que eu, e eu trazendo uma bagagem sobre a qual a gente conversou algumas vezes, de maneira muito produtiva. Ela queria saber dos meus caminhos pela teologia. Enfim, tivemos uma convivência, se não de muita proximidade, porque não foi, mas de cordialidade e algo que, a mim, foi muito valioso, inclusive em momentos de crise que o departamento viveu, que a PUC viveu, ela sempre foi uma presença amiga, contundente, quando foi necessário. Então, o nosso encontro aqui pelos caminhos do Paz e Bem, e principalmente esses últimos dias da vida dela, que eu pude acompanhar aqui à distância, através da comunicação com você, tudo isso me trouxe a lembrança, a figura da professora Regina Pereira Lopes, minha coordenadora do departamento durante muitos anos. Não quero que a gente se alongue, temos nossa aula para tocar, mas é só fazer uma observação. Primeiro que, assim, eu acho que a gente tem uma vida bem pública, o Pedro menos do que eu, eu estou todo dia no vídeo, e tenho o Paz e Bem, tenho o 247, então, a gente tem uma vida muito pública. Mas acho que existe também uma dimensão do privado, uma dimensão do íntimo, que a gente busca resguardar. Então, de fato, não comentei com ninguém, não comentei publicamente em nenhum momento. Quando ela foi internada, ela foi internada quinta-feira da outra semana, então, estamos falando, ela foi internada cerca de dez dias antes de morrer, e, da mesma maneira, o Pedro, a gente até chegou a suspender uma aula do curso, mas evitamos comentar as condições do Roberto. Mas, na intimidade da nossa amizade, tanto eu soube do caso do Roberto, conheci o Roberto também, assim como ele e a Regina, tive uma relação breve, mas muito intensa, e o Pedro ficou sabendo da condição da minha mãe, e a gente decidiu, não que a gente tivesse combinado, mas acho que natural, decidiu tornar público apenas depois do desenlace, apenas depois em que a passagem de cada um deles estava feita. E acho que a característica comum, para além dessa identidade toda que mencionei, acho que é uma identidade importante também, e aí que nos une, não apenas Pedro e eu, mas tanta gente, nessa altura do campeonato, milhares de pessoas, que perderam seus queridos e queridas nessa coisa da pandemia, nesse tempo tenebroso, terrível da pandemia, que é esta situação inusitada, e efetivamente até anti-humana, desumana, da impossibilidade de chorar à morte, da impossibilidade de fazer o ritual da passagem, da impossibilidade de velar, de acender uma vela ao lado do corpo daquele e daquela que se foi, tudo isso está impossibilitado. A morte virou algo asséptico, expresso, profissional, sem dor, é direto do hospital para a cova, sem passagem. Então, acho que assim é também uma característica muito marcante, então, disso que nos une, não apenas Pedro e a mim, mas milhares e milhares de pessoas que estão sofrendo a morte de seus queridos e queridas. Eu falei a expressão sem choro nem vela do Noel Rosa, encontrou seu tempo agora, perdendo os seus e a sua, sem choro nem vela. É isso. Mas gratidão, né, Pedro? Um grande abraço a você, Mauro. Isso aí, para você também. Quero saudar todo mundo que chegou para essa nossa aula, do Evangelho de Lucas, a Terezinha Monteiro, Tânia Gabos, também, Liana Cirne Lins, nossa grandíssima amiga Liana e a Cirne Lins, tanto do Pedro quanto minha, candidatíssima vereadora lá em Recife. Se eu morasse lá, com certeza votaria nela. O Afonso Bento, coordenador do SEBI. É isso, né? O Afonso Bento é o coordenador nacional do SEBI? Não, não. É o Rafael que eu estava dizendo. Ô, Afonso! Moxa, mais você. Grande amigo. Mais um animador de comunidades e um assessor do SEBI em São Paulo e creio que no sul de Minas também. Ah, legal. Uma atividade bastante intensa. Então, está no SEBI. Está no SEBI. No SEBI. No SEBI. Legal. A Leila Crispino, dizendo aqui que está encantada com o curso. O grande amigo. Ficou grande. Gente que nunca vi, mas estou amando. Nunca vi, mas estou amando. Tantos amigos e amigas. Um deles é o Benedito Ida, mandando boa tarde. Assim como a Silvana Zanella Gorlan, pronta para aula. O Guilherme Reis, liderança da Pastoral da Juventude da Baixada Santista. O curso está contribuindo para nossos trabalhos pastorais. Que bom, Guilherme. Ana Prado, Carmen Povoleri, Luísa Bortoli, o José R. Matéia Moraes, mandando os sentimentos dele para você, Pedro. A Josi Negreira. Ah, eu pulei aqui um monte de gente. A minha irmã está aqui. A minha irmã está aqui também. Ainda não passei por ela também. Maria Margarete Costa, o Jorge Teotônio, mandando os pêsames dele. Muito obrigado. O grandíssimo Júlio Caprani foi meu colega e aluno do Pedro lá na Escola Dominicana de Teologia. Grande figura, grande homem. Grande figura mesmo. Ele vai... Mais dia, menos dia, ele virá para o Paz e Bem. Vai ter um papel importante no Paz e Bem, em breve. O Kleber Antônio dos Santos. Obrigado, Kleber. Josi Negreiros, grande amiga. A Liana mandando o abraço dela. Já me mandou. Manda agora de novo. A gente está sempre abraçado. O Arivaldo Montalvão, Ninfas Ampronha Barreiros, Regina Prioli. Olha, todo mundo que está mandando aqui os sentimentos para mim e para o Pedro, a gente vai depois ler com calma também. Quero agradecer demais. E o coração se aquece com todos os... Todos os gestos de solidariedade e amizade que são estendidos. Verônica Vidal, Francisco Trindade, Anny Walsh, Helena Rosa de Oliveira, Lamartine, Oscar Veiga. Bom, classe. Todo mundo dentro da sala de aula. Tocou o sino. Vai começar a aula. Chega de conversa. Pedro, Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas. Então, vamos lá. Sim, Evangelho segundo Lucas, claro. Perdão. Vamos situar a nossa conversa. A gente, semana passada, tratou do Evangelho segundo Mateus, antes do Evangelho segundo Marcos, e antes a gente tinha tratado da história histórica de Jesus. Então, agora, nessa segunda etapa, a gente está pensando no Jesus que vai fazendo história, que vai deixando rastros para além da sua biografia, da sua trajetória lá nos primeiros anos da nossa era na terra de Israel. E, na semana passada, a gente tratou de Mateus, antes tratou de Marcos. E, pelo que a gente sabe, pelas pesquisas, pelo que vem sugerindo as investigações mais recentes, tanto no caso de Marcos, quanto no caso de Mateus, nós nos encontrávamos, primeiro, depois do Marcos, nas imediações do ano 70, antes da destruição de Jerusalém, Mateus, um pouco depois da destruição de Jerusalém, na guerra da qual a gente tratou. Mas, tanto num caso quanto no outro, a gente estava ali nas cercanias de Israel. No caso de Lucas, no meu entendimento, e esse entendimento não é consensual, mas, no entendimento meu, baseado que procuro estar aí em muitas leituras, a gente se desloca do ponto de vista geográfico e do ponto de vista cultural, por consequência. Então, nós vamos para um outro mundo que a gente vai procurar situar também e, a partir daí, pensar o texto. Todo esforço, aqui, nesses nossos encontros, qual tem sido, Mauro? É ler ou propor caminhos de leitura de cada um dos evangelhos à luz das circunstâncias que devem ter feito a geração desses textos? Nesse sentido, um objetivo fundamental é que a gente consiga distinguir um evangelho do outro. Muitas vezes, a confusão se faz como se ler a narração de um determinado evento relativo a Jesus num evangelho e no outro não implicasse mudança de perspectiva. Então, a insistência aqui vai no sentido de dizer, olhe, a versão de tal passagem em Marcos se distingue da versão encontrada em Mateus, em Lucas, no caso de João, a gente vai ver também na semana que vem. Então, cada evangelho tem um caminho de apresentação de Jesus que tem a ver com as circunstâncias, com o contexto, com o ambiente, com os problemas, com os conflitos, com as tensões vividas pelo grupo ao qual este texto é dirigido, em função do qual este texto é pensado. Para tanto, eu gostaria de considerar, então, o texto de Lucas, em vistas a isso, levando, ou chamando a atenção inicialmente para três pontos. Ou, quem sabe, a nossa conversa toda não se desenvolve em torno desses três pontos. Vamos ver. Vai depender aqui do ritmo que a gente tem. O primeiro, Mauro, tem a ver já com a introdução do texto de Lucas. E essa introdução, ela é ela é emblemática. Porque ela indica elementos muito importantes que têm a ver não só com a escrita da obra lucana, mas com a escrita dos evangelhos. E isso vai reforçar algo que, me lembro, você insistiu no início do nosso encontro da semana passada. Então, no início do texto de Lucas, a gente tem uma indicação que considero, repito, emblemática. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós, tal como nos transmitiram aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. assim também eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Veja, essa introdução, Mauro, quem nos acompanha, ela nos coloca elementos cruciais para a gente pensar o processo de escrita dos evangelhos, não só do texto lucano. Porque, veja, quem está escrevendo diz assim, muitos tentaram escrever. Em outras palavras, quem escreve esta obra sabe da existência de obras que antecederam este novo empenho em escrever. Então, vamos chamar de Lucas, este escritor. Então, ele escreve a partir ou sabendo da existência de outras obras escritas, anteriores a ele. Essas obras são a respeito de quê? diz ele, os acontecimentos que se cumpriram entre nós. Obviamente, se se trata dos evangelhos, nós estamos tratando de acontecimentos referidos a Jesus. Então, eu tenho acontecimentos relativos a Jesus, muitos que tentaram escrever e agora eu passei a escrever também. Então, eu já tenho três etapas, acontecimentos, escritos e o escrito lucano. Dá para acompanhar. Mas não é só isso, porque ele diz que muitos que tentaram escrever essa história dos acontecimentos cumpridos entre nós, fizeram isso a partir daquilo que nos foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Portanto, o esquema não é em três etapas, mas em quatro. Ou seja, eu tenho os fatos, vamos colocar lá, Galileia, ano 30. Os fatos referentes à trajetória de Jesus. Depois disso, eu tenho o quê? do ponto de vista cronológico. O que eu tenho? Eu tenho a transmissão feita por quem desde o princípio foi testemunha ocular e ministro da palavra. Então, eu tenho uma frase, uma fase, uma fase caracterizada por quê? Por que elemento? O testemunho oral. só depois que esse testemunho já vinha sendo desenvolvido durante muito tempo, durante um certo tempo, é que começou o trabalho de escrita. E diz aqui o autor, muitos trataram de escrever. fatos, transmissão oral, processos de escrita e a obra de Lucas, num quarto momento. Ó, vou tentar fazer, só que aqui vindo de baixo para cima, mas é o mesmo movimento. Deixa eu ver se dá para ver aqui, Ó, então é isso, ó. Começa, tem os fatos. Jesus. Em cima desses fatos tem o relato daqueles que testemunharam, que é a tradição oral. A partir dessa tradição oral, as primeiras tentativas de redação, os primeiros textos, a partir desses textos, os evangelhos, no nosso caso aqui, o evangelho segundo Lucas, conforme a tradição nos chegou. Então, de fato, entre o fato e o evangelho, nós temos duas etapas intermediárias. Pelo menos. É, no mínimo, né? No mínimo, no mínimo. Porque, por exemplo, a gente poderia imaginar que um desses textos escritos que o autor menciona seja o evangelho segundo Marcos. É possível. Sim. Ou seja, se a gente leva em conta esse esquema, que é muito simples, né? Mas ele está colocado aqui explicitamente no início da obra Lucana, a gente tem mais um elemento na linha daquilo que você acentuava, Mauro, na semana passada. Entre os fatos e a escrita, há uma distância temporal. Essa distância temporal, ela é preenchida por testemunhos que se iniciam pela via da oralidade e começam a ganhar forma escrita num determinado momento. Então, esse é um ponto importante, porque mostra o quê? que o processo de tradição ele é um processo de transmissão. Ao contrário do que muita gente diz, eu vou me fixar na tradição como se fosse uma coisa fechada e uma coisa congelada no tempo. Não, não. A tradição diz respeito exatamente a esse processo de transmissão que é um processo vivo. é um processo de muita criatividade, é um processo de seleção, é um processo em que muita coisa se perde, em que muita coisa se ganha, porque na hora que eu vou transmitir, eu vou transmitir no meu modo, no meu dialeto, a partir da minha forma de expressão oral ou escrita. Então, eu queria chamar atenção inicialmente para esse ponto. isso que vale para Lucas, vale para todos os evangelhos, na verdade. Todos os evangelhos são elaborações escritas que resultam dos resultados daqueles momentos da transmissão oral. E, portanto, mais uma vez, que eu já tenho falado aqui, a gente precisa abandonar o parâmetro mental que a gente tem de entender o evangelho como uma peça de jornalismo. Isso não é jornalismo, não é que nem hoje, que vai lá, alguém viu e escreveu. Não. Até o escrever ou até a versão que nos chega na escrita tem um longo processo, que, no nosso caso, do jornalismo ou da escrita mais usual, textual, não existe. é algo muito mais curioso, porque a gente tem uma tendência a olhar para aquilo que aconteceu na antiguidade como mais simples. Mas, não, aqui é o contrário. Aquilo que aconteceu lá é muito mais complexo do que a maneira como a gente usualmente registra as histórias atualmente, por exemplo, no jornalismo. Exato. Há um imediatismo na atividade jornalística. Aliás, se busca isso o tempo todo, de cobrir o que aconteceu ali e dar o furo, apresentar antes. O que não significa dizer que quem exerce a atividade jornalística não coloque no seu relato o seu ponto de vista, as suas perspectivas, os condicionamentos, a sua ideologia. Agora, imaginem num processo que se alonga durante décadas, como é o caso dos evangelhos? Quantas pessoas não estão envolvidas nesse processo? Isso, fundamental. A carga interpretativa, ela existe... Gente, é o seguinte, eu falo aqui, você anota aí, só do fato de eu falar aqui, passar pela sua cabeça, pelo seu coração, pela sua biografia, pela sua história, já o que vai para o papel não é o que eu falei. Já não é. Exatamente. Nunca é. Lembra aquela história do telefone sem fio? É isso mesmo. Então, já tem uma carga de interpretação em processos simples. vocês imaginam em processos complexos como esse, o quanto de aporte interpretativo tem nessas transmissões todas, muito, muito forte. Por isso, a discussão que ontem, de semana passada, a gente fazia lá sobre as questões do nascimento de Jesus, em algum momento eu disse, a questão nem é tanto sobre, não é fundamentalmente sobre como aconteceu o nascimento de Jesus, mas a questão é como é que que o evangelista, no caso, Mateus, a gente chama de Mateus na falta de outro nome, redigiu isso. Por quê? Porque entre o nascimento histórico de Jesus e o registro, a descrição literária do nascimento de Jesus segundo Mateus, que é diferente da descrição do nascimento de Jesus segundo Lucas, vão muitos tempos, e aí vão muitas pessoas, vão muitas memórias, vão muitas interpretações, vão muitas recriações, vão muitas intencionalidades envolvidas neste processo. Então, esse é um ponto que é muito importante, vale não só para Lucas, repito, vale para todo esse processo que a gente está buscando aqui e desenvolver em torno dos evangelhos, sejam os que estão no Novo Testamento, sejam os apócrifos, vamos tratar dos apócrifos aí em algum momento, né? Esse era o meu primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando a gente fala do evangelho segundo Lucas, a gente fala de uma obra que é similar a Mateus, a Marcos, a gente chama os três, inclusive, de evangelhos sinóticos, mas, a rigor, na sua origem, não existia um evangelho segundo Lucas. O que existiu foi uma obra que a gente poderia chamar para simplificar de uma obra em dois volumes. Uma obra que foi pensada numa lógica distinta daquela que presidiu a escrita do evangelho segundo Marcos, daquela que presidiu a escrita do evangelho segundo Mateus. e por uma razão muito visível, a obra lucana, vou chamar agora desta maneira, ela foi pensada como um conjunto que engloba o que hoje nós chamamos de evangelho segundo Lucas e o que nós chamamos hoje de atos dos apóstolos. Esses dois livros estão no Novo Testamento como sendo obras separadas. Mas, na verdade, elas formam um conjunto. E se você quiser abrir o início dos atos dos apóstolos, você vai encontrar lá de novo a referência a esse fulano chamado Teófilo, que é citado aqui no trechinho que a gente acabou de ler. Nem fiz muita menção a ele. Mas, fica muito claro que os atos dos apóstolos são a segunda parte de uma obra que não pode ser entendida a não ser no seu conjunto. O Novo Testamento fez esse desmembramento e teve as suas razões para isso. Ou seja, quando foi organizado o Novo Testamento, decidiram separar o Evangelho, o que hoje a gente chama de Evangelho, segundo Lucas, daquilo que hoje a gente chama de atos, para quê? Só para terminar esse raciocínio, Mauro, para que houvesse um bloco abrindo o Novo Testamento que era o bloco dos Evangelhos. E para que, de outro lado, os atos dos apóstolos abrissem a seção seguinte do Novo Testamento que são as cartas, particularmente as cartas de Paulo. E de Paulo eu tenho que tratar porque os atos dos apóstolos justamente têm como figura fundamental, figura predominante exatamente a figura de Paulo. Mas você ia fazer um comentário? era só isso que o Pedro falou. Olha aqui, gente, realmente. O Evangelho de segundo Lucas começa assim, ou está logo no começo, a gente viu, Pedro leu para nós. A mim também pareceu conveniente após a curada investigação, de tudo desde o princípio escrever-te de modo ordenado, ilustre, teófilo. E aí segue. Como é que começa o ato dos apóstolos? Fiz meu primeiro relato, ó teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo. Então, de fato, está explícita a articulação entre uma obra e outra. A primeira obra trata da vida de Jesus, a segunda obra trata da vida das comunidades depois que Jesus se foi. Exatamente. E nisso a gente já percebe, Mauro, quem nos acompanha, que a perspectiva lucana ela é distinta, porque tanto no caso de Marcos quanto no caso de Mateus, a pretensão foi expor uma trajetória, ou apresentar uma narrativa contando episódios relativos a Jesus. já no caso da obra lucana, e quando eu falo obra lucana eu estou pensando nos dois volumes, ficou claro, você disse, você colocou aí. Quem escreveu essa obra não está pensando Jesus apenas, mas está pensando Jesus e a sua continuidade no testemunho que dele será dado por diversos grupos, diversas comunidades, muitas dessas comunidades inspiradas ou estabelecidas a partir da ação missionária de um fulano chamado Paulo. Então, na verdade, eu tenho no Evangelho, no primeiro volume, o protagonismo de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, eu tenho o protagonismo destacado, mais importante, predominante na narração de Paulo. E eu tenho, ainda nos Atos dos Apóstolos, nos primeiros doze capítulos, eu tenho um momento de transição porque é sabido, Jesus e Paulo não se conheceram do ponto de vista físico, do ponto de vista histórico. Eles nunca se cruzaram, seus caminhos não se cruzaram historicamente. Então, a obra lucana, ela é organizada num esquema que estabelece um vínculo entre Jesus e Paulo passando pela figura de Pedro e pela comunidade de Jerusalém. E, a partir daí, outros desdobramentos, mas a comunidade de Jerusalém, sob a liderança de Pedro inicialmente, depois a liderança de Tiago, fazem este nexo que vincula, então, as figuras de Jesus e de Paulo. Ora, vou falar rápido, mas aqui haveria muita coisa a ser comentado. Ora, Paulo, ele foi principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, um missionário que levou o evangelho de Jesus, o seu entendimento do que era a boa nova de Jesus, para lugares mais distantes da terra de Israel. qual foi o campo de atuação, o campo predominante da atuação missionária de Paulo? Foi aquela região que hoje a gente chama de Grécia, Grécia-Macedônia, e a área oeste do que se chamava a Ásia Menor, o que seria hoje o litoral ocidental da Turquia, de um lado a Grécia, do outro lado este litoral da Turquia, no meio disso uma parte do mar Mediterrâneo chamada o mar Egeu. Então, em torno do mar Egeu se constituíram as comunidades paulinas, grupos que Paulo estabeleceu, por exemplo, na cidade de Corinto, por exemplo, na cidade de Tessalônica, ou na cidade de Filipos, na cidade de Éfeso. Então, Paulo atua nessas cidades, formando grupos que aderem a Jesus, a partir da sua atividade missionária. E é esse argumento, esse elemento, basicamente, Mauro, que me leva a argumentar que a obra lucana teve o seu lugar, teve a sua gênese, teve a sua concepção, em alguma dessas comunidades formadas por Paulo 30 anos antes, 40 anos antes da escrita. comunidades marcadas pela figura de Paulo. Eu gosto de pensar na cidade de Éfeso como sendo uma possível sede da comunidade que fez brotar e para a qual foi dirigida a obra lucana. dá para bater o martelo que foi em Éfeso? Não, não dá para bater o martelo. Mas, eu gosto de pensar nessa possibilidade por alguns elementos que talvez não seja o caso de detalhar aqui, para a gente não ir a minúcias e comprometer outros conteúdos que são importantes serem destacados. Paulo atuou nessa região basicamente na década de 50. as memórias paulinas, as memórias da ação de Paulo, do líder que estabeleceu essas comunidades, elas estavam presentes. Mas, isso não significa que estavam presentes de modo pacífico. Havia muitas controvérsias em torno da figura de Paulo. Esse é outro tema para a gente conversar numa outra oportunidade. Uma figura empolgante e complexa e muito discutida de Paulo. e me parece que a obra de Lucas é, em boa parte, Mauro, uma espécie de apologia de Paulo. Uma defesa da figura de Paulo como alguém que, a despeito de tantas críticas que merecesse, e ele recebia essas críticas de alguns setores ali do incipiente movimento, dos grupos seguidores de Jesus, era um missionário autêntico, era um missionário valoroso, era um missionário destemido, que levou a boa nova de Jesus para muitos recantos, e é importante contar a história quase épica deste personagem. Daí a obra em dois volumes. uma obra em que, quando Lucas fala sobre Jesus, está pensando em Paulo. Ele começa o caminho pensando no seu final. Assim a gente faz, quando a gente pega uma estrada, a gente pega a estrada pensando no destino. O destino a gente só alcança no final, mas desde o começo as opções que eu faço para pegar tal estrada são determinadas pelo fim. Então, me parece, eu vou tentar mostrar isso no tópico seguinte aqui que eu separei, me parece que Lucas escreve essa obra, expõe Jesus, mas não se detém nisso, expõe o caminho trilhado ou os caminhos trilhados pelos primeiros grupos seguidores de Jesus até chegar a Paulo e mostrar como Paulo é uma figura que levou a boa nova de Jesus, tal qual entendeu, a recantos que ninguém ainda antes havia enfrentado com este propósito. Daí, então, o sentido de uma obra em dois volumes. Ora, isso nada tem a ver com os propósitos da obra de Mateus que a gente viu semana passada ou da obra de Marcos que a gente trabalhou duas semanas atrás. Cada obra tem a sua intencionalidade e é importante que a gente não perca isso sob pena de a gente acabar confundindo as narrações e perder aquilo que é a riqueza que cada uma dessas obras trata de comunicar. Outro elemento antes de a gente passar para o terceiro ponto. As comunidades estabelecidas por Paulo e eu imagino que numa delas tenha sido exatamente elaborada a obra lucana são fundamentalmente comunidades urbanas. Esse é um ponto muito importante. exceto no caso da carta aos Gálatas onde se diz onde Paulo diz que estabeleceu várias comunidades numa região chamada Galácia. Galácia não é uma cidade é uma região interiorana da Turquia. Então exceto no caso da Galácia onde ele terá estabelecido comunidades numa zona fundamentalmente rural os outros casos que a gente conhece da atividade de Paulo são casos de atividade urbana. Então Éfeso, Filipos, Tessalônica, Corinto, Atenas, entre outras. E aí tem importância, tem um traço, Mauro, que pode ter estado presente também nos grupos relacionados ao Evangelho segundo Marcos e a segundo Mateus. Mas aqui no caso de Lucas a coisa aparece com uma intensidade e com uma complexidade maior. Que é o seguinte, é o fato de que Paulo estabeleceu comunidades em que pobres e ricos tinham que estabelecer formas de convivência. E a coisa pegou. E a coisa pegou nesse ponto. E eu vou justamente gastar aqui o tempo que a gente tem para tratar de Lucas focando e tratando de aprofundar este aspecto. Eu recomendei na bibliografia, imagino que você já tenha disponibilizado para a turma, de um texto do padre José Comblan, um grande teólogo da libertação, já falecido, um comentário que ele faz aos atos dos apóstolos e a introdução que ele faz a este trabalho dele sobre os atos, em que ele fala que este foi um marco fundamental da atividade missionária de Paulo. Ele conseguiu juntar em uma comunidade segmentos sociais distintos. Mas esta façanha de Paulo, isso era uma façanha porque no mundo romano, as diferenças sociais eram muito marcadas e era muito difícil que você conseguisse estabelecer uma congregação mínima ou, como você gosta, uma convergência mínima entre segmentos sociais tão dispares como os que a gente vai ver num caso que eu quero já citar. de uma comunidade fundada por Paulo. E a gente pode pensar, não, esse era um problema daquela época. Não, isso não é um problema daquela época, não. Nas cidades históricas de Minas Gerais, não sei aí quem do nosso pessoal que nos acompanha conhece, há vários exemplos, Mauro, você deve conhecer também, de igrejas para brancos e igrejas para negros, pessoas escravizadas. Não podiam frequentar o mesmo ambiente. Ou então, você construiu uma igreja e a igreja tinha uma divisão no interior da nave, mais próximos do altar, de onde acontecia o ritual presidido pelo padre, as pessoas livres e, no fundo, as pessoas escravizadas. Há igrejas, eu não quero citar nomes para, enfim, não quero citar, mas há igrejas que a gente identifica claramente, são igrejas frequentadas por segmentos privilegiados da sociedade, cada qual na sua cidade imagine se existe isso ou não. Eu estou pensando na cidade de São Paulo, aí onde você mora, não existe ou não existe? E você tem as comunidades dentro das favelas, por exemplo, em que as pessoas abastadas não vão. Então, a divisão social, ela também se materializa, ela também se concretiza, espacialmente. você tem igreja para rica e igreja para pobre. Eu estou me recordando aqui das duas igrejas que existem na cidade de Tiradentes, lá numa das cidades históricas mineiras. Você tem a igreja de Santo Antônio no alto e você tem a igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, mais abaixo. E ali a divisão estava muito clara. ou seja, sempre houve modos de fazer com que a divisão social presente na sociedade ficasse marcada e repercutida no interior dos templos. Mas justamente o que Paulo vai enfrentar, e a gente tem um caso específico da comunidade de Corinto em que ele descreve tanto essa divisão social presente na sociedade quanto os conflitos daí provenientes. Paulo vai enfrentar o desafio de fazer com que de pessoas de estratos sociais tão diferentes se forme efetivamente comunidade. Ou, para usar a expressão dele, se forme o corpo de Cristo. E se você então me permite, Mauro, uma digressão sobre a comunidade de Corinto e deve servir para outras comunidades paulinas, inclusive aquela na qual a obra lucana foi concebida. Eu vou citar duas passagens da primeira carta aos coríntios sem ter condições de entrar em maiores detalhes, mas Paulo diz, no primeiro capítulo da primeira carta aos coríntios, um dos textos mais poderosos que Paulo produziu, ele diz o seguinte, entre vocês não há muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos, diz ele, bem-nascidos. Ora, essa frase, ela diz claramente, então, da composição social da comunidade de Corinto. Se não são muitos sábios, então, a maioria é de o que ele chama de loucos, seriam os ignorantes, poucos sábios, muitos ignorantes, não muitos poderosos, o que significa dizer pouca gente poderosa, muita gente, como ele chama, fraca, fraca na medida em que são pessoas desprovidas de poder, poucas pessoas bem-nascidas, o que significa dizer que a maioria das pessoas da comunidade é mal-nascida, e a gente sabe muito bem o que isso significa. Paulo chega a dizer são pessoas que não são, então, eu tenho claramente ali Paulo apresentando a estratificação social da comunidade corinto, isso no capítulo 1, e aí ele vai dizer da opção que Deus faz pelos ignorantes, pelos fracos e pelos que não são, para confundir os sábios, os poderosos e os bem-nascidos, né? Mas eu me desloco agora, Mauro, do primeiro capítulo para o capítulo 11, que é o capítulo em que Paulo faz uma reprimenda à comunidade de Corinto pelo modo como ela, a comunidade, faz... Só para ficar claro, gente, o Pedro está nesse momento se referindo ao capítulo 11 da carta de Paulo aos corintios, ele não está falando do evangelho segundo Lucas, tá? Não, não. Ele está fazendo o diálogo entre o evangelho de Lucas e as cartas paulinas, tá? Isso, isso. E mais especificamente da primeira carta aos corintios, capítulo 17, aliás, capítulo 11, versículo 17 em diante. Paulo dá uma bronca no pessoal, por quê? Porque ele diz, olha, existem divisões entre vocês, é importante que elas existam, ele reconhece, mas vocês vão ter que resolver, porque o que está acontecendo entre vocês é que quando vocês se reúnem, vocês não comem a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia, e assim, enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. para entender esse versículo, isso tudo tem a ver com Lucas, eu prometo que eu chego em Lucas. Para a gente entender isso que Paulo está denunciando aqui, é fundamental a gente entender que a ceia do Senhor não era igual ao que na igreja católica é a missa, ou nas igrejas evangélicas é o culto em torno do pão e do vinho apenas. A ceia do Senhor consistia numa refeição comunitária. Numa refeição comunitária. E no final dela, no final dela, se fazia a refeição, vamos chamar assim, sacramental, a refeição simbólica, expressa lá a presença de Jesus no pão e no vinho. Mas antes você tem uma refeição efetiva. E o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que os sábios poderosos e bem-nascidos faziam na ceia do Senhor o que eles faziam na casa deles. Comiam, comiam, e não davam a mínima para os ignorantes fracos e as pessoas que não são, que eventualmente chegavam mais tarde porque tinham que dar conta dos seus afazeres. Na hora da refeição sacramental estava todo mundo junto, mas na ceia efetivamente os já privilegiados se locupletavam daquilo que era servido para a ceia do Senhor, enquanto os que tinham necessidades ou os fragilizados na escala social passavam fome inclusive na ceia do Senhor. E aí Paulo diz... Ficavam com as sobras. Hã? Ficavam com as sobras. Se é que sobrava. Se é que sobrava. Se é que sobrava. Aí Paulo diz, isto não é a ceia do Senhor. Isto não, isso é cada qual comendo a própria ceia. A ceia do Senhor tem outros princípios. E aí ele diz, ele diz, toda vez que vocês comem do pão e do cálice de maneira indigna, toda vez que vocês comem e bebem sem reconhecer o corpo, o que é o corpo? O corpo é justamente a comunidade. Isso é uma imagem paulina para falar da igreja. Cada vez que cada qual ingere do pão e do vinho consagrados, abençoados, para a satisfação própria, ignorando que existe um corpo, existe uma comunidade, existe uma igreja, cada qual está comendo e bebendo a própria condenação. Em outras palavras, para simplificar, porque o nosso assunto aqui é Lucas, Paulo está censurando o quê? Que na refeição sacramental, no momento celebrativo, em vez de predominar o senso de comunidade, o que predomina são as diferenças sociais. As diferenças sociais que estão sendo reproduzidas, reprisadas, replicadas no interior da comunidade e no seu momento celebrativo. Infelizmente, isso fez história, como a gente ilustrou antes. Ou seja, o recado de Paulo não foi muito levado a sério. Pois é, espero que, apesar da brevidade, tenha sido possível, Mauro, chamar, então, a atenção para este elemento. As comunidades paulinas, tomando o exemplo de Corinto, mas nas outras cartas a gente encontra elementos que vão na mesma direção, são comunidades, diz o Comblan, pluriclassistas. Como é que você compõe comunidade radicalmente tendo como testemunhas pessoas provenientes desses estratos sociais, não só diferentes e desiguais, mas em conflito. O mundo em que Paulo atua é um mundo marcado pelas relações de escravidão, em que as pessoas escravizadas são tidas como não humanas. Como é que como é que se faz efetivamente igreja, comunidade? Essa é uma questão crucial da obra lucana. E para dar conta disso, quem redigiu essa obra retoma os escritos anteriores, vamos lembrar lá, que o autor diz, eu conheço muita gente que tratou de escrever, eu também vou escrever a partir dos testemunhos que esses escritos já comunicam, mas o que é que vai fazer o escritor da obra lucana? Ele vai colocar a questão da relação entre pobres e ricos no coração da mensagem de Jesus, de uma maneira que nenhum outro evangelho vai fazer. E por que isso? Porque este é um problema crucial enfrentado por uma dessas comunidades pluriclassistas, diria o Comblan, que tem nas memórias de Paulo as suas referências fundantes. como é que a gente pode ver, a gente consegue visualizar isso, que o redator da obra lucana coloca a temática dos pobres e o conflito pobres e ricos no coração da mensagem de Jesus e do testemunho que as comunidades precisam, devem dar no mundo. eu quero ilustrar isso através de algumas passagens, agora vou me concentrar mais no evangelho, mas eu não vou deixar de fazer menções ao texto dos atos, porque afinal de contas a obra tem continuidade. Diga, Mauro. A gente está com uma hora de aula, na verdade um pouco menos, porque a gente teve nossa conversa inicial, a gente não tinha combinado isso antes, você não acha que seria prudente a gente dividir essa aula em duas? Porque pelo que eu estou vendo, a gente tem uma longa estrada ainda se quiser olhar para Lucas, né? E estou vendo assim que tem reivindicações, por exemplo, a Liana Cirne Lin está pedindo aqui, e acho que tem tudo a ver com essa questão para você olhar para o Cântico de Maria. Sim, sim. Está certo? Acho que essa... Enfim. Vamos pensar no final. No final você me diz. Está bom. Está bom? Eu vou... É só te falar com essa coisa de você não espremer demais, sabendo que a gente pode fazer mais uma aula sobre Lucas. Ok, vamos ver no final a gente define. Ok? Você manda. a nossa turma também pode dar o recado, fazendo sugestões, você vai anotando, aí a gente decide. Perfeito. Mas eu queria pegar uma passagem, e aí te pergunto, Mauro, a coisa aqui é ao vivo e a cores, né? Vamos embora. Eu estava com você antes, você está com aquela sinopse dos evangelhos que você mostrou na semana passada? Ah, eu estou sim, está aqui na biblioteca aqui atrás, espera aí que eu pego. Onins. Então, eu vou pedir, enquanto o Mauro pega, eu peço a quem nos acompanha que abra o texto de Lucas no capítulo 4, a partir do versículo 16. E aí, Mauro, não sei a sinopse, como é que você acha? Sim, mas você acha a partir de Marcos ou a partir de Lucas? A referência é Mateus, mas eu acho aqui, espera aí, deixa eu ver. Porque eu vejo onde está em Mateus aqui, você está falando que é Lucas, desculpa. Lucas 4. É Lucas 4, Marcos 6 e Mateus 13, 53. Perfeito, eu pego para o Mateus. Ok. Enquanto você vai abrindo essa sinopse, eu reitero a importância desse livro para quem quiser aprofundar o estudo dos evangelhos, ele nos ajuda, esse volume nos ajuda justamente a gente a verificar como cada um dos evangelhos tem o seu modo de apresentar as narrativas sobre Jesus, os enredos sobre Jesus com as tônicas particulares. Então, eu coloco a referência, eu já coloquei da outra vez, tá? Tá aqui, sinopse dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e da fonte K, como o Pedro disse, ele apresenta os evangelhos cotejando trecho por trecho deles. Então, vamos lá, é o paralelismo, né, dos textos. Mateus 13, né? É Mateus 13, 53. Fechou. você vai ter Lucas 4, 16, que é o texto que nos importa aqui. Tá aqui, pronto. Mateus 13, 53, 58. Lucas 4, 16, 22, aí vai um pouco mais, e Marcos 6, 1 a 6. Exatamente. Veja, na medida que eu for comentando, se você quiser, puder ir mostrando para o pessoal, a primeira coisa que eu já chamo a atenção é a seguinte, em Mateus 13 e em Marcos 6, se diz, por exemplo, agora que vocês estão vendo aí o texto que Mauro está mostrando, olha em Marcos, ele diz que Jesus saiu e foi para a sua terra. Em Mateus, você tem alguma coisa parecida com isso. Agora, veja, nós estamos em Marcos 6, em Mateus 13 e em Lucas 4. Ok, Mauro, por enquanto. Vejam, em Marcos, a atividade de Jesus começou no capítulo 1. Vamos lembrar que Marcos não tem narrativas sobre as origens de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Marcos já começa com Jesus adulto. Em outras palavras, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. E aí, Jesus volta a Nazaré, depois de já ter feito muita coisa da sua atividade. Então, é um retorno à terra depois de já ter andado por muitos cantos. Em Mateus, a mesma coisa. A atividade de Jesus começou no capítulo 3, capítulo 4. E aí você tem os 5, 6, até o 13. E é no final do 13 que ele retorna a Nazaré, à sua cidade. Mas veja o caso de Lucas, Mauro, e quem nos acompanha. Lucas começa com dois capítulos tratando das origens de Jesus. Então, dois capítulos já são consagrados a isso. O capítulo 3 apresenta a atividade de João Batista. E aquele momento em que Jesus é batizado. E no final do capítulo 3 uma genealogia de Jesus, que na verdade é muito diferente da genealogia que nós comentamos semana passada. No capítulo 4, a gente tem o relato das chamadas tentações de Jesus. As tentações de Jesus no deserto. E logo depois, essa cena de Jesus em Nazaré. O que a gente deduz já de cara, sem precisar ir muito fundo? O que é que Lucas fez? Ele deslocou a cena que Marcos e Mateus apresentam no meio da atividade de Jesus, Lucas a deslocou para o início e transformou a cena de Jesus em Nazaré numa cena inaugural. Isso a gente consegue ver de maneira evidente, evidente. E se a gente pegar a sinopse, a coisa fica ainda mais clara. Porque em Mateus e em Marcos, se diz que Jesus voltou a Nazaré, foi à sinagoga e ensinava. E as pessoas ficaram admiradas. Nossa, mas ele não é o filho de Maria? Não sei o quê. Em Lucas, não. A coisa ganha uma solenidade muito maior. Por quê? Porque ele se levanta para fazer a leitura. Ele escolhe uma passagem do profeta Isaías. E ele comenta esta passagem do profeta Isaías. E o fato de ele ter esse protagonismo destacado neste momento suscita reações. E estas reações vão inclusive conduzir a um embate. O pessoal vai querer matar Jesus. Em outras palavras, Jesus em Nazaré para Marcos e Mateus é um momento entre outros. Lucas o que faz? Ele transfere, ele puxa essa narrativa para fazer dela um momento inaugural da atividade de Jesus, da apresentação de Jesus ao seu público e faz isso com toda a solenidade possível. Vou contar bem baixinho para que o Lucas não nos escute. A tal ponto o Lucas estava determinado a fazer essa antecipação da cena. Ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V como a gente faz no computador, Mauro. Um tanto descuidado. Ele deu uma cochilada. Sabe qual é a cochilada, Mauro? A cochilada está no versículo 23 quando ele diz assim vocês vão me dizer aquele provérbio médico cura-te a ti mesmo faze também aqui em tua cidade aquilo que nós ouvimos dizer que tu fizeste em Cafarnaum. Ora, na narrativa lucana ele nem tinha ido ainda a Cafarnaum. Ué? Deu para entender? Ele jogou a narrativa de Marcos para cima e a ida para Cafarnaum ficou para depois. no entanto este versículo supõe que Jesus já tenha ido a Cafarnaum e feito realizados sinais poderosos ali. Uma cochiladinha do evangelista. Isso acontece. Mas isso mostra claramente que em algum momento essa narração de Jesus em Nazaré estava lá adiante depois da visita de Jesus a Cafarnaum e a outros lugares. Ele deslocou para o começo e esqueceu de ajeitar esse pequeno detalhe. Mas isso é uma amostra clara. É o rabo do gato que se esconde atrás da cortina, mas o rabo fica de fora. É o fio desencapado que mostra esse trabalho de deslocamento que Lucas fez. Agora, Mauro, nesse texto, nesse texto, Lucas, então, ele traz para frente, transforma em narrativa em que Jesus inaugura sua atividade pública. Como é que ele faz isso? Basicamente, tratando de dois problemas, duas questões. Afinal de contas, é um discurso inaugural, então, tem que dizer o que vem pela frente. Bem, o que o texto diz? Que Jesus se levantou para fazer a leitura. Isso não se diz nem em Marcos, nem em Mateus. E lhe foi dado o livro do profeta Isaías. E aí, ele abre o livro e ele se depara com uma passagem específica. E qual foi a passagem específica? É como se ele tivesse procurado a passagem. qual foi a passagem? O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu, ou seja, me fez Messias. Para quê? Para anunciar a boa notícia aos pobres. Pronto. Chegamos no ponto. Jesus é Messias para quê? Pergunte para Lucas e ele responde. Responde como? Veja lá qual foi a passagem que Jesus no seu momento inaugural, qual foi a passagem da escritura que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, é um texto em que Jesus aplica a passagem de Isaías a si mesmo. agora, ele não me ungiu para assumir o trono, para sustentar ditaduras, para promover a morte, para promover o descaso em relação aos mais pobres, às pessoas desfavorecidas e empobrecidas da sociedade. Pelo contrário, estava dizendo, ele não me ungiu para fundar uma religião. Nem para fundar uma religião e nem para abençoar os projetos dos ricos em detrimento dos pobres. Pelo contrário, ele me ungiu para que eu leve uma boa notícia aos pobres. Pronto? Pronto. Então, naquela comunidade de herança paulina em que conviviam segmentos, estratos sociais de origens distintas e em conflito, tem que ficar claro que o messianismo de Jesus é o messianismo partidário dos pobres. A política de Jesus é a política em prol dos pobres. E aí o texto continua. detalhando. Mas essa frase, ela diz. Ela diz tudo. Ora, se o messianismo de Jesus é o messianismo voltado a uma boa notícia em favor dos pobres, então vamos levar a sério esse negócio? O evangelista propõe. não vamos colocar panos quentes, vamos levar a sério. Em que é que isso traz consequências? Quais são as implicações? Eu vou passar algumas outras páginas do evangelho, mas eu vou voltar ainda porque eu falei de dois pontos. Esse é um, que é um eixo fundamental da obra lucana. Eu vou encontrar, então, vou citar outras passagens e depois eu volto aqui para comentar o segundo ponto desta, desse momento inaugural da atividade de Jesus segundo Lucas. Eu vou para o capítulo seis de Lucas, Mauro, e eu vou lá para o versículo vinte. E o que que eu vou encontrar lá? Eu vou encontrar lá as tais bem-aventuranças, que eu também tenho em Mateus. Textos que estão em Mateus e estão em Lucas e não estão em Marcos, o que a pesquisa propõe é que eles tenham sido escritos anteriormente num evangelho desconhecido, que é o evangelho que, a tal fonte que mencionada no título do livro do Cônico. Então, as bem-aventuranças fazem parte, fizeram parte, terão feito parte do evangelho que. No entanto, o que que eu tenho no caso de Lucas? Eu tenho uma elaboração diferente das bem-aventuranças. E aí, a comparação, mais uma vez, ajuda muito. Primeiro, que em lugar de oito bem-aventuranças ou nove bem-aventuranças em Mateus, em Lucas, eu tenho quatro. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e uma outra bem-aventurança mais extensa que eu vou deixar no momento, porque a gente não tem tempo de comentar tudo. Mas o que que é o mais importante, Mauro, e quem nos acompanha, é que a essas quatro bem-aventuranças correspondem quatro mal-aventuranças, para usar a palavra do Beato Antônio Vicente Mendes Marcial Antônio Antônio. Eu tenho quatro Ais. Então, se eu tenho bem-aventurados os pobres, no versículo 24, eu tenho Ai de vocês os ricos. que estão com a vida mansa e só estão dando risada. Se eu tenho bem-aventurados vocês que têm fome, eu tenho na correspondência Ai de vocês que estão saciados. Então, por quê? Porque a mensagem lucana não é uma mensagem só para os pobres. E aqui eu quero que fique claro. A boa nova é para os pobres. Mas esta boa nova que é para os pobres, ou esta nova que é boa para os pobres, não é boa, não é boa para aqueles que queiram fazer parte da comunidade seguir Jesus e estão se locupletando nas suas riquezas, nas suas seguranças, nas suas, nos seus lugares privilegiados dentro da sociedade, etc, etc, etc. O recado, portanto, é para ambos os segmentos. Ambos os segmentos. Ora, esse contraste entre bem-aventuranças e mal-aventuranças, ele é específico, esse contraste, é específico da obra lucana. E repito, por quê? Porque a comunidade lucana vive essa tensão. Vive de maneira dramática a se julgar por aquilo que o texto de Paulo nos fazia pensar. o pessoal queria resolver o problema pelo pano quente, e Lucas radicaliza. Radicaliza. Não é à toa, Mauro, que a gente, então, vai percorrendo outras páginas de Lucas e a gente vai encontrando passagens ou parábolas especificamente em que Jesus tematiza a falsa segurança representada pelas riquezas, pelas riquezas concentradas. Capítulo 12. No capítulo 14. São inúmeras as passagens. Eu cito aqui, estou avançando, eu cito aqui o capítulo 19, em que Lucas tematiza, e é uma passagem exclusiva de Lucas, você não encontra nem em Marcos, nem em Mateus, nem em João, em lugar nenhum, só encontra em Lucas. Você tem a tematização do personagem Zaqueu. Capítulo 19. Quem é Zaqueu? Zaqueu é o fulano que no encontro com Jesus, você lembra bem da passagem, Mauro, Sim. Ele já vai entregando o jogo, já. Ele nem bem se defrontou com Jesus, falou, quero que você fique na minha casa. Jesus falou, eu vou. Nem bem Jesus se apresentou, o Zaqueu já foi entregando. Está lá no versículo 8. Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei de alguém, ele foi meio cínico nessa hora, mas tudo bem, vá. Se eu roubei de alguém, vou devolver quatro vezes mais. E o texto diz de Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos, ele era rico. Mas diante de Jesus, ele se desmonta, ele se dá conta de que as riquezas concentradas são um mal. e o movimento que ele faz é o de compartilhar. E aí, Jesus pode dizer, hoje, a salvação entrou nessa casa. Na hora que este rico decide, se dispõe a fazer a opção pelos pobres, para usar a expressão que foi tão cara à teologia da libertação e é tão cara ao Papa Francisco. ele decidiu fazer a opção pelos pobres, compartilhar os bens que tem e pagar quatro vezes mais a quem ele atingiu por meio de algum tipo de fraude. esse ato de Zaqueu, gente, é muito, muito, muito relevante, porque ele empobrece. Ele faz uma opção de empobrecimento, porque assim, ele pega metade do que ele tem e já entrega para os pobres. Além desta metade, ele vai pegar todas as pessoas que ele defraudou e vai devolver o quádruplo. E como em ele sendo chefe dos cobradores de impostos, até pela própria religião judaica, ele defraudar, o trabalho dele era defraudar as pessoas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, além de dar metade, eu ainda toda essa, vai ter uma fila aqui na porta de gente que eu defraudei, eu vou devolver em quádruplo. Então, ele irá empobrecer. É uma opção dele. Eu vou seguir Jesus, se eu quero te seguir, eu vou devolver de quem eu roubei e ficar aí pobre. E aí, o Dom Pedro Casaldáliga, o grande Dom Pedro Casaldáliga, profeta da igreja católica na Amazônia, ele, diante deste texto, ele costumava dizer o seguinte, Mauro, não sei se você já ouviu ou leu essa passagem, ele diz que se o cristianismo, ao longo da sua história, tivesse o poder pela sua presença, não é pela força das armas, mas não é nenhum tipo de coação ou de coerção, Jesus não fez nada. Pela sua presença, se o cristianismo tivesse, pela sua presença, o poder de fazer com os ricos deste mundo que se dizem cristãos, o que Jesus fez com Zaqueu, o cristianismo deveria fazer opção pelos ricos. O problema é que, ele continuava, é que, diante dos ricos, o cristianismo historicamente tem fraquejado e, portanto, a opção há que ser pelos pobres. Mas, veja, no caso de Lucas, essa tensão pobreza, riqueza e as suas implicações, ela ganha a maior radicalidade possível. E aí, Mauro, quando a gente passa para os atos dos apóstolos, tem que ler a obra no conjunto, né? A gente encontra... Quantos minutos você vai me dar ainda? Cinco minutos por hoje? Cinco, tá bom. Já estamos quase seis e meia, quase uma hora e meia de aula já, vai lá, cinco minutos, tá bom. Vamos ter outra aula, então tá bom. Vamos ter, né? Então tá. mas é que eu não posso perder o raciocínio. Sim, claro. Perdeu o raciocínio. Então, já fica para a segunda, para a segunda aula, semana que vem, comentar o segundo tópico lá de Lucas 4. Perfeito. Toma a partida ali, tá bem? Veja, quando a gente passa para os atos dos apóstolos, a gente vai para o capítulo dois e encontra lá a descrição quase idealizada do que era o primeiro grupo seguidor de Jesus em Jerusalém. Um texto célebre, inclusive, inspirou tantas e tantas utopias ao longo da história do cristianismo. O que que ele diz? Que os primeiros seguidores e seguidoras eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. Então, Atos 2, 42. Eles eram perseverantes no ensinamento, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. São quatro elementos estruturantes da primeira comunidade, segundo Lucas. Eram tantos os prodígios e sinais que os apóstolos realizavam que todos eram tomados de sentimentos de reverência. Todos os que acreditavam eram unidos e tinham tudo em comum. vendiam suas propriedades e bens e os repartiam entre todos conforme a necessidade de cada um. Opa! Um bando de zaqueus aqui. Um bando de zaqueus. Partiam o pão nas casas. Olha a ceia do senhor aí. Partiam o pão nas casas. mas é a ceia do senhor naquela ceia como a gente descreveu antes. Não é só o rito sacramental, só o momento sacramental. É o momento sacramental dentro de uma partilha efetiva, material do pão. E aí eu vou para o capítulo quatro, Mauro. Estou falando de atos dos apóstolos agora, tá gente? Dos atos. Mas é que a obra é uma só. Estou tentando mostrar a continuidade aqui. 4,32. A multidão dos que acreditavam era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram seus os bens que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Versículo 34. Entre eles não havia necessitado nenhum, pois aqueles que possuíam terras ou casas, olha os zaqueus aí de novo, vendiam esses bens, levavam o valor das vendas e o colocavam aos pés dos apóstolos para que isso fosse distribuído a cada qual segundo a própria necessidade. Está aí. Ou seja, Lucas apresenta na primeira comunidade de Jerusalém como que a tradução concreta daquilo que foi a boa nova do Messias Jesus aos pobres que implica os ricos. não sei se estou me falando. Mais uma vez, quem quiser ler são dois textos fundamentais para entender o cristianismo e para entender essa narrativa segundo Lucas, que compreende o evangelho e o ato dos apóstolos. Então, ato dos apóstolos, apóstolos, desculpa, capítulo 2 a partir do versículo 42 e novamente no capítulo 4 a partir do versículo 32. Observação, tudo que na Bíblia se encontra repetido, ou seja, aparece duas vezes, é porque é muito importante. É muito importante. Há uma intenção na repetição. Claro, claro. E você tem, se você continua a leitura no capítulo 5, o contraponto, você tem o episódio lá de Ananias e Safira, que justamente pretendem passar a perna na comunidade em relação justamente a esse elemento fundamental, que é descobrir as formas de colocar os bens ao serviço e à disposição de toda a comunidade. Agora, Mauro, como eu prometi que eu não ia passar das seis e meia, eu vou falar uma última coisa. Diga. Encerro por hoje. Então, semana que vem a gente volta a Lucas. Lucas, obra lucana. Agora vai permitir que a gente trabalhe a obra lucana. Tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, é bom que se observe o tempo verbal utilizado. Eles eram perseverantes. eles eram unidos e tinham tudo em comum. Eles vendiam, eles repartiam, eles perseveravam, eles partiam o pão. Não havia necessitado. Os que possuíam as terras e casas vendiam, levavam o valor das vendas, colocavam esses recursos aos pés dos apóstolos e isso era distribuído a cada um segundo a própria necessidade. O tempo verbal. Pretérito imperfeito. Agora o negócio virou aula de português aqui. O que é o pretérito imperfeito? O que ele indica? Ele indica alguma coisa que durante um certo tempo se fez. mas esta ação ficou no passado. Eles eram assim. A pergunta se coloca no presente. E agora? Eles faziam. E agora? Continuam fazendo? Eles eram desta forma. O pretérito imperfeito joga para o passado uma situação ideal que serve de contraponto e de questionamento para o momento presente. O pretérito imperfeito ele supõe algo que aconteceu não pontualmente. Aconteceu numa certa processualidade. Eles faziam. Ou seja, durante um certo tempo eles fizeram. Mas e agora? este e agora é a pergunta que Lucas está transferindo ou está comunicando ao público ao qual ele dirige a sua mensagem. Mas mostrando que a comunidade de Jerusalém entendeu perfeitamente que a unção do Messias Jesus tinha por finalidade proporcionar uma boa notícia aos pobres. e essa boa notícia aos pobres se materializava no partir do pão pelas casas e na colocação dos bens à disposição de todos e todas de acordo com a necessidade de cada corpo. Pronto, então vamos parar por aqui. Roubei um minuto ainda mais. Consenso na turma. Temos aula, continuamos nesse tema. Na verdade, eu tenho agora ampliado na próxima aula. A gente sai ou a gente a partir do Evangelho segundo Lucas a gente examina a obra lucana no texto bíblico, no chamado Novo ou Segundo Testamento. Então a gente continua no próximo encontro examinando esta obra lucana que é o Evangelho segundo Lucas e os Atos dos Apóstolos. É isso, né, Pedro? Isso. Então vamos desdobrar. Já que Lucas desdobrou a obra dele, a gente desdobra aqui o nosso encontro sobre essa obra muito importante, estruturante mesmo do Novo Testamento. Eu aposto com vocês que, exceto uns poucos que participam daquele grupo lá, bíblico, SEBI, que leram um texto do Comblan, aqui e outro ali, a imensa maioria dos que assistem este curso, esta aula, não fazia a menor ideia de que este era o Evangelho segundo Lucas e que esta era a obra lucana. Essa é uma característica do Pedro. Ele nos apresenta uma interpretação dos Evangelhos, uma interpretação do texto bíblico que a imensa maioria de nós nunca viu antes. E o que é melhor? Parece que está certo. É absolutamente crível, porque é assentada numa leitura rigorosa dos textos. acho que essa é uma coisa fantástica, uma característica das aulas do Pedro que acompanhei desde a época da Escola Dominicana de Teologia. Não tem conversa, vale o que está escrito. Então, é nisso que ele desce. Ele nos abre os olhos para ler o que está escrito. Só isso, Pedro, não tem nenhum segredo. E aí, o convite a ler o texto considerando as suas características de uma obra escrita há quase dois mil anos numa outra língua, mas que nas suas sutilezas chama atenção para coisas que são importantes, são relevantes, na medida em que Jesus vai fazendo história através dessas obras escritas que vão também elas fazendo suas histórias. E aí, se você me permite uma sugestão para esses tempos de quarentena, eu me lembro que fiz numa das nossas aulas de Canudos, o filme A Missão, do Rolando Joffet, se não me engano, do Roberto De Niro, Jeremy Irons, e esse filme é maravilhoso, ganhou o Oscar de fotografia, um filme dos anos 80, em que em uma cena em particular em que o cardeal lá, o inquisidor, não é? As reduções jesuíticas que foram estabelecidas ali na região do atual Paraguai e Argentina do sul do Brasil e aí um missionário ali, um dos animadores daquelas reduções mostra para o cardeal como os grupos indígenas ali, moradores, eles trabalhavam de maneira livre, produziam e eram, faziam usufruto daquilo que era o produto do seu trabalho, né? Um trabalho livre. E aí o cardeal diz para o missionário é, esses grupos radicais daqui se parecem muito com os grupos radicais lá da Europa e aí isso era século 18, imagina se fosse século 19, né? Com sociedade e aí o coitado do missionário diz lá para o cardeal eminência desses grupos radicais eu não sei nada, eu só sei que os primeiros cristãos lá dos atos dos apóstolos faziam isso. E aí o cardeal fica sem resposta. A conclusão é justamente a essas passagens dos atos que nós acabamos aqui de comentar, de refletir. Fica aí a iminência para os tempos... Estou vendo aqui, e fica aí a dica então, a missão Rolando de Ophé eu acho que está disponível no YouTube. Bom demais, boa demais essa aula, tão boa que a gente continua então na próxima semana sobre a obra Lucana, o Evangelho segundo Lucas e atos dos apóstolos com nosso professor, nosso mestre Pedro Lima Vasconcelos. Valeu Pedro, obrigado. Eu que agradeço Mauro, como sempre, um grande abraço a você, uma boa semana, uma boa semana para todo mundo e a despeito de todas as indicações em contrário, vindas dos órgãos oficiais, fiquemos em casa. É isso aí. Gente, querida e amiga, paz e bem. Até a semana que vem. Paz e bem. Tchau,